O que é que você está trabalhando um pouco essa madrugada, né, cara? Pessoal de casa, tudo bem? Como é que vocês estão? Vamos lá à análise do edital de delegado de Polícia Federal, a nossa carreira. Eu, orgulhosamente, sou delegado de Polícia Federal desde 2003. Fui aprovado no concurso de 2001 barra 2002. Já faz tempo, lá se vão 15 anos de Polícia Federal. Então nós coordenamos turmas para o concurso de 2004, coordenamos turmas para o concurso de 2012 e agora vamos coordenar turmas novamente para o concurso de 2018, edital publicado hoje, dia 15 de junho. Coincidentemente, seis anos e três dias depois do último edital de delegado de Polícia Federal, temos a publicação de um novo edital. Primeira coisa que eu quero deixar todo mundo bem tranquilo. O edital de hoje é praticamente uma cópia e cola do edital de 2012. Como eu já vim antecipando, inclusive em lives que eu estava fazendo, em postagens nas nossas redes sociais, havia uma tendência na Academia Nacional de Polícia a repetir o edital de 2012, porque na visão da Academia de Polícia, o edital de 2012 havia sido um edital bem-sucedido. Então, tudo dava a entender que a Academia Nacional de Polícia, a ANP, a ANP ia repetir o edital passado de delegado. E isso hoje se confirmou como vínhamos antecipando aí para vocês. Então, quais são os pontos principais desse edital de hoje? Quem está com dúvidas aí, pessoal, ao final da live, ao final, nós vamos responder todo mundo que tiver com dúvidas. Então, não adianta postar dúvida agora não, porque elas vão ser respondidas apenas ao final da live. Bacana? Então, primeiro ponto desse edital. Esse edital, como há muito não acontecia, ele trouxe previsão de vagas para todos os cargos da Polícia Federal. A carreira policial federal, ela é dividida em cinco cargos. Então, nós temos o cargo de delegado de Polícia Federal, que exerce as funções de comando do órgão, o cargo de perito criminal federal, o cargo de agente de Polícia Federal, o cargo de escrivão de Polícia Federal, e o cargo de papiloscopista policial federal. Olha, tinha muitos anos que não saiu um edital tão completo, com todos os cinco cargos da carreira policial federal sendo contemplados. Ok? E aí vem aquele primeiro questionamento. Ô, Bruno, mas a prova é no mesmo dia. Sempre aconteceu na Polícia Federal. Você acha que vai mudar a data da prova? Não, não acho que vai mudar a data da prova. Eu acho que vai se manter a data da prova. Mas isso é injusto com quem quer fazer mais de um cargo. Eu entendo e compreendo. Mas assim a Polícia Federal sempre trabalhou. Perfeito? Então, já esclarecendo uma primeira dúvida, que muita gente já me mandou na manhã dessa sexta-feira, 15 de junho, quando estamos com esse edital publicado e gravando essa live para vocês. A minha análise vai focar nas exigências para o cargo de delegado de Polícia Federal. Afinal de contas, estamos no Supremo, a casa do delegado no Brasil. Mas eu quero alertar. O Supremo também vai lançar preparação para as demais carreiras, especialmente para escrivão, papiloscopista e agente. Nós não iremos preparar para perito, mas prepararemos para delegado, agente, escrivão e papi, papiloscopista. Fechado? Então, já respondendo que é uma dúvida recorrente da galera também. Vamos focar, então, na carreira de delegado. E depois, no final da live, eu falo como será a preparação do Supremo. As inscrições nas turmas começam hoje. E com um baita desconto. Mas isso eu deixo para o final. Vamos analisar o edital. Primeiro ponto. Quais são os requisitos para ingresso na carreira de delegado? Além daqueles requisitos que todo concurso pede, idade mínima de 18 anos, ser brasileiro nato, naturalizado, estar em gozo dos seus exercícios políticos e etc. Além desses requisitos que são básicos, para a carreira de delegado, claro, tem que ser bacharel em Direito. E para a carreira de delegado federal, como eu já vim antecipando, pela Lei 13.047 de 2014, Lei 13.047 de 2014, que é uma conversão de uma medida provisória 657 de 2014, por essa Lei 13.047, o candidato ao cargo de delegado tem que ter três anos de prática jurídica ou policial. E, além disso, tem que ter carteira nacional de habilitação. Então, carteira nacional de habilitação, todo mundo tem que ter, para qualquer cargo, tá? Da Polícia Federal. Carteira nacional de habilitação, três anos de prática jurídica ou policial para delegado, e, óbvio, ser formado em Direito. Eu queria focar numa das coisas que mais perguntam para a gente, né, pessoal? Que é a tal da prática jurídica ou policial. Ainda bem que o edital de delegado, no item, o edital de hoje, no item 3.10.1, anota aí, 3.10.1 do edital, ele especificou como vai se dar a contagem desses três anos, como é que vai ser provada a contagem desses três anos de prática jurídica ou policial. Então, vamos lá. Ele diz o quê? Que para a prática jurídica, vamos a ela primeiro, separando a jurídica da policial, para a prática jurídica, primeiro ponto, o tempo de três anos tem que ser contado depois da colação de grau. Então, o tempo de estágio, conciliador e etc., antes de se formar, não conta. É só três anos depois da colação de grau. Isso era uma dúvida recorrente nas nossas redes sociais. Ok? Segundo ponto, nada foi dito sobre contagem desse tempo com pós-graduação. Eu já vim antecipando isso, inclusive na live que fiz semana passada. Então, o tempo de pós não tem essa previsão no edital de contagem como tempo de prática. Se não tem essa previsão no edital, nós vamos entender que não pode ser contado. Terceiro ponto, Bruno, eu advoguei um período aí, e aí depois eu assumi um cargo de assessor no tribunal. Eu posso somar? Pode. Podem ser somados os prazos ou o tempo de prática jurídica em diferentes funções, policial em diferentes funções, e pode, inclusive, também ser somado o tempo de prática jurídica com o policial. Então, você advogou um ano, depois passou no concurso da polícia militar ou da polícia civil, e já tem dois anos que está na polícia civil ou da polícia militar. Pode somar? Pode. O edital é expresso nesse sentido de você poder somar esses tempos para o cômputo destes três anos exigidos por lei. Ok? Ô, Bruno, mas eu exerci apenas um cargo predominantemente com exercício de funções de bacharel em direito. Por exemplo, eu era assessor no Ministério Público e trabalhava dioturnamente com processos. Eu trabalhava num órgão do executivo numa secretaria e trabalhava apenas com comissão de licitação. Perfeito. Você vai provar que exercia um cargo que exigia funções de bacharel. Então, você vai no órgão no qual você trabalhava e vai exigir certidões que comprovem tanto essas atividades quanto o prazo que essas atividades foram exercidas. Então, você vai buscar certidões dos órgãos que você trabalhou para provar isso. Se você foi conciliador, mediador, professor de direito em uma faculdade, uma universidade reconhecida pelo MEC, esse prazo também será utilizado para fins dos três anos. Ok? E mais, se você advogou, você tem que ter assinado, participado de atos privativos de bacharel em direito de advogado em pelo menos cinco por ano. Então, você falou cinco atos privativos de bacharel em direito por ano. O edital especificou isto. Cinco atos privativos de bacharel em direito por ano. Está escrito lá. Ah, mas como é que eu provo? Vai no fórum, no tribunal, solicita a certidão dos processos no qual você atuou sem problema algum. Então, essa é a prática jurídica. E a prática policial? Muita atenção. Como eu vinha também já dizendo, e hoje eu vou ficar repetindo isso aqui, porque a gente já estava falando isso há muito tempo. Como eu já vinha dizendo, a Polícia Federal, seguindo a mesma linha da Polícia Civil do Distrito Federal, a Polícia Federal, ela olhou para o 144 da Constituição. Então, polícia, atividade policial para fins do concurso de delegado são aquelas conforme o 144 da Constituição. Então, é ter sido policial federal, policial rodoviário federal, policial ferroviário federal, policial civil e policial militar. O edital não contemplou bombeiro militar, guarda municipal e agente penitenciário. O edital não contemplou como prática policial. Repito, bombeiro militar, agente penitenciário e guarda municipal. Perfeito? Então, ao meu ver, pela interpretação que faço do edital, quem exerceu estas carreiras de bombeiro, guarda municipal e agente penitenciário, não tem os três anos, não pode usar esse período para fins de cómputo dos três anos exigidos pelo edital. Ok? Então, acho que está esclarecido aí, bem esclarecido, a prática jurídica e a prática policial, sendo que elas podem ser somadas, como eu disse, para fins do cómputo desses três anos exigidos pela lei 13.047 de 2014. Falando sobre as provas e as etapas, copiaram e colaram o edital de 2012. Então, nós vamos ter uma prova objetiva, uma prova discursiva, uma prova de peça prático, peça prático profissional ou simplesmente, como o edital fala, peça profissional, depois, teste de aptidão física, exame médico, exame psicológico, prova oral, investigação social, prova de títulos e, para fechar o concurso, a academia. A frequência ao CFP, o curso de formação profissional, o curso de formação profissional, ele é etapa do concurso, é chamado de segunda fase do concurso. Então, se você perder uma das provas na Academia Nacional de Polícia, você pode ser eliminado do concurso inteiro. O diretor da academia faz uma portaria te desligando do curso de formação. por isso que, na Polícia Federal, a Academia Nacional de Polícia é levada muito a sério. O curso de formação profissional na Academia Nacional de Polícia é levado muito a sério, porque, se você for mal, você pode ser eliminado do concurso. Tudo aquilo que você fez antes pode ser jogado na lata do lixo. Tá joia? Então, vamos falar um pouquinho dessas fases. Eu já sei que já está pintando uma pergunta aí, né? Ô, Bruno, quando eu tenho que provar essa prática jurídica ao policial? Só na data da posse. Lá em outubro de 2019. É um concurso que demora o concurso da Polícia Federal. É um concurso de mais de ano o concurso da Polícia Federal. Ok? Então, vocês vão provar isso só lá na posse. Ah, então eu posso continuar assinando atos privativos de bacharel? Assinando petição no meu escritório? Ao meu ver, sim. Sem problema algum. Então, você vai provar. Não é agora quando dá inscrição. É só lá na frente. Quando você for tomar posse, palmas para a Polícia Federal. Seguiu a jurisprudência do STJ e do STF nesse quesito. Requisito para investidura no cargo, eu tenho que exigir quando dar investidura no cargo, por óbvio. Então, palmas para a Polícia Federal nesse sentido. Lá na data da posse é que você vai ter que apresentar toda essa documentação comprobatória da prática. Voltando às fases. primeira fase, então, vai ser a fase, ou primeira etapa, vai ser a fase objetiva, que vai acontecer no dia 19 de agosto. O agosto, para quem estuda para delegado, está um mês recheado. Em agosto, nós temos, no dia 12 de agosto, a prova de delegado Goiás. Em 12 de agosto, nós temos também a segunda fase de delegado Minas. e já no domingo seguinte, 19 de agosto, nós vamos ter a prova de delegado de Polícia Federal. Que ano esse 2018 para quem optou por estudar? Que ano esse 2018, não é verdade? Então, gente, prova no dia 19 de agosto. Período da manhã, prova objetiva. Período da tarde, prova discursiva. Todos vocês vão fazer no dia 19, prova de manhã e de tarde. objetiva de manhã, discursiva e peça na parte da tarde, como foi o concurso de 2012 com provas em 2013. Foi assim que aconteceu. Em julho de 2013, nós tivemos a prova para delegado de Polícia Federal. Gente, que foi a última prova. Gente, são 120 questões marcando certo ou errado no período da manhã. 120 questões. certo ou errado. E com um detalhe, você não pode errar. Porque a cada erro, uma questão certa será anulada. É aquela velha estratégia do CESP. O meu concurso, lá em 2001, foi assim. Você errava uma questão, isso comia uma que você tinha acertado. Então o CESP volta com essa perspectiva de uma anulada, desculpa, de uma errada, anula uma certa. Então não é um concurso que simplesmente você tem que acertar muito. Mais do que isso. Você tem que errar pouco. Essa é uma estratégia. E nós vamos trabalhar essa estratégia nas turmas do Supremo. Prova de delegado federal é uma prova que para além de acertar muito, você tem que errar pouco. Fiquem atentos com isso. Vamos mostrar algumas estratégias para vocês durante as nossas turmas aqui no Supremo. E dentro dessas 120 questões, vocês vão ter 14 matérias. 14 matérias. Penal, processo penal. Civil, processo civil. Sempre caiu. As matérias foram repetidas. São da tradição do concurso de delegado federal. Penal, processo penal. Civil, processo civil. Empresarial, tributário, financeiro, criminologia, constitucional, administrativo, humanos. Direito internacional público e cooperação internacional. Direito previdenciário. Sempre cai direito previdenciário porque você vai trabalhar com crimes contra a previdência. Então, são essas as matérias exigidas para o concurso de delegado de polícia federal. Ah, é muita matéria, muito conteúdo. Quem disse que esse é pouco? Não vai ser muito conteúdo só para você, não, meu amigo. Vai ser muito conteúdo para todos os candidatos. Então, há uma isonomia. Ah, mas eu não vou dar conta de estudar tudo. A prova vai ocorrer já em 19 de agosto. Nove semanas, né, Bruno? Como você tinha falado. É, são nove semanas entre o edital e a prova. Eu não vou dar conta, não. Gente, você já tem uma base. Você já vem estudando. Agora é o polimento final. É muita matéria para você, é muita matéria para todos os candidatos. Para de se dar desculpa. Tem gente que fica dando desculpa para si mesmo o tempo todo. Ah, não vou fazer, não. É muita matéria. Eu não dou conta, não. Dá conta, sim. Para de frescura. Para de ter medo. Para de ter medo de ser reprovado. Tem uma galera que tem medo de ser reprovado e aí começa a dar desculpa para si mesmo. Para com isso. Vai ser muita matéria para todo mundo e você tem condições de migrar para as demais fases. Na parte da tarde, você vai fazer três questões discursivas que vão envolver penal, processo penal, constitucional e administrativo. Três discursivas. Penal, processo penal, constitucional e administrativo. E uma peça profissional que nós vamos estudar aqui no Supremo. Aqui no Supremo, eu e o professor Rodrigo Belo temos um módulo e vamos dar aulas também para vocês nessa turma específica que nós vamos falar dela ao final para delegado federal. Você vai aprender a fazer peça com a gente. Fique tranquilo. É muito fácil fazer peça profissional na carreira de delegado. Você vai aprender. Não tem dificuldade alguma. Perfeito? Então, de manhã, 120 questões de todas essas matérias que eu citei e na parte da tarde três discursivas e uma peça. Vai ser um domingo intenso, o dia 19 de agosto. Ok? E é até bom falar porque já vai ter gente perguntando no dia 18, o dia anterior, o sábado, nós vamos ter o Hora H ao vivo e online para todo o Brasil. Beleza? E quem estiver nas nossas turmas, o Hora H já está incluído. Então, não vai ser um Hora H presencial, vai ser um Hora H online e ao vivo no dia 18 de agosto, véspera da prova. Como já é tradição do Supremo, lá no concurso 2012, barra 13, a gente fez o Hora H também online e foi muito legal a gente trabalhar isso aí com vocês. Bacana? Bom, outro ponto que eu queria destacar. Na prova discursiva, todo mundo vai fazer essa prova. Mas o SESP só irá corrigir a prova ou as provas discursivas dos 600 primeiros classificados. Quatro vezes o número de vagas. São 150 vagas para delegado de Polícia Federal, até o número de vagas eles copiaram do edital passado. 150 vagas para o concurso de delegado federal, os 600 primeiros classificados terão a sua discursiva corrigida. Então, os 600 melhores notas na objetiva têm a sua discursiva e a sua peça corrigida. Perfeito? E aí o edital traz as notas mínimas e etc. Dá uma lidinha lá. Perfeito? Feito isso, nós vamos para o TAF, para o teste de aptidão física que vai acontecer nos dias 13 e 14 de outubro. o teste de aptidão física que eles chamaram exame de aptidão física agora. Que na Polícia Federal é regulamentado por uma instrução normativa. E o teste de aptidão física é igual para todos os cargos. Ah, o de agente não é mais pesado que o de delegado, não? Não. O teste de aptidão física na PF é igual para todos os cargos. E vai envolver barra, tanto para homem quanto para mulher, o teste é também para homem e para mulher idêntico, só vai mudar os índices, barra, salto com os pés paralelos sem tomar impulso, corrida e natação. São esses os quatro testes físicos da PF. Então, você tem até outubro para se descondicionar fisicamente. Então, repito, barra, impulsão horizontal, corrida e natação. Os mesmos testes para homem e para mulher com índices mínimos diferentes. Fez o TAF, depois vamos ter as outras etapas, médico, psicotécnico, etc. E no dia 11 de novembro, você pode comprar já sua passagem para Brasília, porque em Brasília acontecerá a prova oral. e nós vamos preparar vocês para a prova oral como fizemos com os delegados aprovados lá de 2013. Quem fizer a nossa turma já tem preparação para a prova oral gratuitamente. Isso é um compromisso meu e do Supremo com vocês. Quem se inscrever na turma de delegado federal intensivo do Supremo já tem a garantia de preparação para a objetiva para a discursiva e também para a prova oral que acontecerá então no dia 11 de novembro lá em Brasília. A nossa preparação para a prova oral é muito legal. A gente fez no concurso passado aqui presencialmente no Supremo. Veio gente do Brasil inteiro e foi muito bacana. A gente colocou a galera para falar, colocamos ele com o microfone na mão para sentir aquela adrenalina. Professor entrevistando, questionando, fazendo papel de examinador, simulando a prova oral. É muito legal. Eu adoro preparar aluno para a prova oral e a gente tem tido um índice de aprovação muito grande em provas orais. Perfeito? E a prova oral também vai envolver só essas quatro matérias da discursiva. Penal, processo penal, administrativo e constitucional. Você não vai fazer prova oral de todas as matérias do edital, não. Fiquem tranquilos quanto a isso. Tá bom? Uma dúvida. Bruno, eu fui para a academia de polícia. Quando deve começar a academia de polícia? Segundo o cronograma, deve começar lá para março. março de 2019, você vai para Sobradinho, cidade satélite ali, a Brasília, dentro do Distrito Federal. E a academia é um lugar maravilhoso. Eu tenho muita saudade do meu tempo de academia. Foi um tempo muito proveitoso, muito útil, muito legal, fiz muitas amizades. Tenho grandes amigos até hoje da época de Academia Nacional de Polícia. Vocês vão lá em março e vão ficar lá na academia até agosto, setembro, por ali. Cinco a seis meses é o que dura a Academia Nacional de Polícia. E no curso de formação profissional, você já ganha metade do seu salário, que pela previsão digital é de 22 mil e uns quebrados. O salário inicial para delegado federal é de 22 mil. Então, só de ir para a academia, você já ganha 11 mil reais por mês para a frequência da academia. é a bolsa de estudos que você recebe metade do salário que você irá ganhar quando tomar posse e entrar em exercício. Bruno, onde eu vou ser lotado inicialmente? Especialmente na região norte e na região de fronteira. Temos que ser honestos. Quanto tempo eu vou ficar lá? Não sei. Não sei. Temos que esperar um novo concurso e dentro da PF tem os concursos de remoção para que você consiga ser removido dentro do Brasil. Ah, eu sou do Rio de Janeiro. Eu consigo ficar no Rio? Provavelmente não. Eu sou de São Paulo. Você acha que eu consigo vaga em São Paulo? Sendo muito honesto, provavelmente não. Ah, eu sou de Belo Horizonte. Sou de Fortaleza. Sou de Porto Alegre. Sou de Curitiba. Você acha que eu consigo vaga para essas cidades? Provavelmente não. Temos que ser honestos com os nossos alunos. Você vai ser lotado inicialmente na região norte e na região de fronteira. Por isso que é importante, e o edital especifica isso, você ir bem nas notas na Academia Nacional de Polícia. Por quê? A sua nota de todas as provas que você fizer dentro da academia vai ser feita uma classificação geral ao final e a escolha de vagas é feita de acordo com a ordem classificatória da academia. Por isso que a academia todo mundo estuda muito. Todo mundo estuda muito porque todo mundo quer ter a possibilidade de escolher uma cidade mais perto da sua casa. A gente brinca, né, na Academia Nacional de Polícia. Cada prova que você vai mal são mais 500 km de distância que você vai ficando da sua casa. Então, o edital especificou a escolha de vagas se dará pela classificação do candidato no curso de formação profissional na Academia Nacional de Polícia. Tá bom? Bom, galera, essa era a análise do edital. Vamos agora ao que o Supremo preparou para vocês. O Supremo é o único curso do Brasil que prepara para a delegada federal direto, ininterruptamente, desde 2010. Todo o nosso corpo docente está acostumado com esse edital de delegado federal. O nosso corpo docente tem expertise em preparar candidatos para delegados de Polícia Federal. Seis entre os dez primeiros colocados no concurso passado foram alunos do Supremo. 65% de todos os aprovados no Brasil em delegado federal no último concurso estudaram aqui no Supremo. Então, o Supremo preparou duas turmas para vocês. Quais são essas turmas? Primeira delas, a turma teórica intensiva edital publicada. Essa turma já começa no dia 25 de junho numa aula comigo, que é a aula de atribuições da Polícia Federal. Eu vou descrever para vocês 38 atribuições que a Polícia Federal tem segundo a Constituição e as leis ordinárias. essa aula é fundamental para esse concurso. Você tem que assistir essa aula de atribuições da Polícia Federal porque várias questões vão tangenciar as atribuições da PF. Então, marca na sua agenda dia 25, 19 horas até 22 e 15 porque o ao vivo vai ser à noite e vai ter presencial para quem é de Belo Horizonte também, 80 vagas apenas. Então, dia 25 de junho começa a nossa preparação intensiva para a prova do dia 19 de agosto. Uma preparação teórica começa comigo com a aula de atribuições. Vocês vão ter aula de todas as matérias do edital e essa turma intensiva ela prepara tanto para a prova objetiva quanto para a prova discursiva quanto para a prova de peça. Então, nessa turma intensiva é objetiva, discursiva e peça. Fique tranquilo. Essa é a turma para você fazer e chegar lá de boa no dia 19 de agosto. Beleza? Mas assim como a gente fez em Delegado Minas e foi um sucesso nós estamos lançando uma segunda turma que é a turma de DPF Delegado Federal Treinamento onde os nossos professores vão treinar com vocês questão objetiva questão discursiva e peça. Nós vamos treinar junto como fazer uma peça como responder uma prova discursiva como responder uma prova estilo CESP uma prova estilo CESP uma prova de certo e errado nós vamos trabalhar isso com vocês a partir do dia 30 de junho sábado sábado 30 de junho começa a turma de Delegado Federal Treinamento então 25 de junho Delegado Federal Teórica Intensiva 30 de junho Delegado Federal Treinamento apenas aos sábados então a turma teórica é de segunda a sexta no turno da noite não posso assistir à noite assiste qualquer hora porque ela fica gravada e é disponibilizada na nossa plataforma e a turma de sábado turma de treinamento começa no dia 30 de junho nós temos a plena convicção de que se matriculando em qualquer uma dessas turmas você tem total condição de se tornar um Delegado Federal a gente tem a convicção disso e digo mais se você optar pela teórica pelo treinamento por ambas você já tem gratuitamente a preparação para a prova oral e você já tem gratuitamente o hora H que é a nossa revisão de véspera que como eu disse ocorrerá no dia 18 de agosto ao vivo diretamente aqui da sede do Supremo ao vivo e online para todo o Brasil tá joia então essa é a preparação intensiva que a gente montou para Delegado Federal com muito zelo nós estamos há semanas preparando essa turma e a gente tem certeza que não há preparação tão completa quanto a nossa no mercado de curso preparatório a gente tem convicção de que estudando com a gente você tem totais condições de ser ranqueado na prova objetiva para que a sua discursiva seja corrigida para que a sua peça seja corrigida e que você possa migrar para o psicotécnico para o médico para o TAF da Deputidão Física para a prova oral para que você possa apresentar os títulos lá ao final e finalmente se matricular no curso de formação profissional na Academia Nacional de Polícia quem sabe eu não serei seu professor na Academia Nacional de Polícia quem sabe quem sabe a gente se encontra lá na ANP já fui professor da ANP em várias oportunidades quem sabe não serei novamente em 2019 pessoal essa foi a nossa análise digital e agora eu abro para as perguntas porque eu estou transmitindo aqui para o YouTube mas estou transmitindo aqui também no perfil do Instagram do Supremo arroba Supremo TV e no meu perfil pessoal arroba Zampier Bruno vamos começar com o perfil do Supremo TV dúvidas? preparação para os outros cargos antes disso nós temos 40% de desconto de lançamento até o dia 26 de junho nós vamos trabalhar com 40% de desconto de lançamento nessas turmas de delegado e elas vão ser lançadas até ao meio dia para quem está assistindo ao vivo meio dia de hoje dia 15 as turmas de delegado já estarão disponíveis para matrícula na plataforma do supremotv.com.br os demais cargos ainda hoje nessa sexta-feira dia 15 nós vamos lançar a preparação para os demais cargos e aí eu falo delas nas nossas redes sociais dúvida do meu perfil João? a prova ocorre em todas as capitais então a prova ocorrerá em 27 capitais em todos os estados em todas as unidades federadas nós temos a realização da prova de delegado federal e dos demais cargos também dúvida? zerou? foi explicadinho? tranquilo aí? mais dúvida João? sim Gabi a gente falou vai ter curso preparatório para agente que pode ser uma opção para quem não tem os 3 anos para delegado de repente faz a prova de agente a maior parte da prova de agente é conteúdo jurídico então quem é do direito larga na frente para a preparação para agente escrivão e agente escrivão principalmente então eu encerro aqui essa live e fico à disposição de vocês no nosso perfil no instagram arroba zampierbruno assim como toda a competente equipe do supremo no arroba supremotv nas nossas redes sociais venham para o supremo a gente sabe como preparar você para delegado federal e você tem total condição de ser aprovado a gente acredita nisso e você tem que acreditar também obrigado gente e aí Legenda Adriana Zanotto